Eu gostaria de dar a palavra ao deputado Aldifas. Antes eu queria fazer uma referência que me permita, como colega de Estado, eu tive seis mandatos nessa casa e praticamente existe uma tribo daqueles que se dedicam de outurnamente a essa casa, né? Para os parlamentares que se interessam pelo que acontece, continuam, põem o estandarte na mão, vai e sabe o que é representar o povo e lutar por ele. Não, aí não tem horário, não tem ritmo, não tem feriado. E eu quero dizer da minha surpresa ao encontrar a Vossa Excelência que passou, foi prefeito, foi secretário de Estado e Vossa Excelência dedicadamente. Era a primeira pessoa a se interessar por todos os assuntos que a bancada tratava. Relativos ao Estado e relativos ao Brasil. Na comissão que Vossa Excelência trabalhou, foi destaque a maneira de atuar, a maneira de defender. Na presença dos ministros, Vossa Excelência tinha a voz da certeza de que estava desempenhando um papel importante na sua vida, que é o de ser um parlamentar. Obrigado. Vossa Excelência foi eleito prefeito. Obrigado. Em um desempenho que eu considero histórico no nosso Estado, sozinho, caminhando, conversando com o povo, que renovou a confiança em Vossa Excelência e o conduz outra vez para um mandato de prefeito. Desejo êxito. Amém. Obrigado, deputada Rose, eu também sou testemunho do seu trabalho. Eu já ouvi falar muito da senhora lá no Estado, mas nesses dois anos eu testemunhei a sua dedicação e o seu trabalho como deputada, como mulher. É impressionante a coisa do trabalho em cima do seu nome. Que Deus também abençoe muito a você, a senhora, a nossa presidenta, os seus sonhos, daquilo que você é importante para o nosso Estado e para o nosso país. Tive muita alegria e orgulho de estar ao seu lado. Eu quero, nesta tarde, agradecer a Deus essa oportunidade. Estou aqui pelas mãos de Deus. Nada somos, colegas deputados. Estamos aqui todos de passagem e também estou de passagem. Então agradeço muito a Deus esse privilégio de representar o meu Estado. Esses quase dois anos aqui, pude fazer isso com princípios, pude fazer isso com resultados para o país, para o Estado, para o meu município. E fazendo de forma muito ética, trazendo recursos, lutando por recursos, lutando por princípios. Trabalhando durante dois anos na Comissão de Finanças e Tributação, também com muito trabalho, com muita dedicação. Agradeço a minha equipe, agradeço aos funcionários do meu gabinete, somente três, né? A Jaqueline, ao Jackson, à Gabriela, os funcionários do Estado também que me ajudaram. Agradeço a vocês, colegas deputados, pela paciência. Agradeço aos colegas da bancada, os dez deputados do Espírito Santo. Muito pequena, pequena bancada, mas unida, pela sua liderança, digas de passagem, pela sua liderança. Mas uma bancada unida, uma bancada determinada, que também teve exemplo, deu exemplo aqui. Esses dois anos, momento nenhum, nenhum membro da nossa bancada teve nenhum momento de conduta errada, muito pelo contrário. Então, eu estou muito feliz e agradeço a todos, agradeço a população da minha cidade, a população do meu Estado. Fui o deputado federal mais votado no Espírito Santo. Estou na política de presidente Rosário há oito anos, somente há oito anos. Estou prendendo muito na dedicação do trabalho com a senhora e com os outros colegas também. Mas foram, tem sido oito anos de muita gratificação para a minha pessoa, muito gratificante, desculpa, a minha pessoa. Estou emocionado, mas de muito trabalho à minha cidade e ao meu Estado. Não estou aqui para falar dos projetos, vamos apresentar aquilo que nós fizemos durante este período, das nossas iniciativas, das nossas lutas, não só dos Reuters, das lutas, não só da luta do Porto de Águas Profundas para a minha cidade, várias outras lutas, mas hoje não é dia. Mais um minuto para terminar. Hoje é dia de agradecer, e estou aqui para agradecer. Agradecer ao meu Deus mais uma vez, à minha população, aos colegas deputados, a todos os 513, a minha bancada, a você, a minha presidente, aos meus funcionários do meu gabinete, enfim, a todos. E, por último, me colocar à disposição, pedir ajuda aos deputados, não só do Estado, daqui, ao governo federal para ajudar a cidade da Serra. A cidade da Serra, senhores deputados, é a maior cidade hoje do Estado do Espírito Santo. A cidade hoje tem a população mais pobre. 120 mil habitantes vivem de renda terceirizada do governo do Estado, do governo federal. E, por último, desejo a todos e à nossa população um Feliz Natal. Que a gente possa, nesse Natal, estar lembrando do aniversariante. Jesus não nasceu... Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas que a gente lembre do aniversariante que a humanidade considerou dia 25 de dezembro. Mas que a gente possa, nesse Natal, fortalecer a instituição mais importante que está, infelizmente, sem prestígio e em decadência, que é a instituição família. Muito mais importante do que a instituição igreja. Sou homem de igreja, mas a família mais importante do que a instituição igreja. Que, nesse Natal, nós possamos estar valorizando as famílias e fortalecendo as famílias. E, por último, desejo aos colegas deputados que estão me ouvindo, aquele que está também assistindo pela televisão, em 2013, com muita saúde. Que Deus dê a todos nós saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.